Eu sou sem sentimento, mas minha piroca te adora É outra parada, entendeu? É só de um pornográfico, é vitaria do poder até o final Sentando no meu peru O CL deu um papo, hoje ele come tua xereca Vem sentando de pernas abertas Tu já tá ligada, que hoje eu quero você Vem pra maricar, pra gente fuder Tu é uma filha da puta, mas minha piroca te adora Hoje eu vou comer a tua chota Tu é uma filha da puta, mas minha piroca te adora Ele vai comer a tua chota Ela, ela, broto, vamos dar prazer pra ela Tapa na cara, puxão de cabelo, vou tapar na bunda Começou, mexou, 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 mexe xerequinha Começou, mexou, mexe xerequinha Começou, mexou, mexe xerequinha Começou a putaria Vamos de conforme, eu tu volto a fantasia Eu tô de forma e quando apareceu, já latejou meu pai Lembra nosso ensino fundamental Na prelimina vai gozar Aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna Na minha cabeça, o C.L. da linguadinha Isso é perereca chora, só brotar em maricão Isso é perereca chora e o touro muda a linguadinha Isso é perereca chora, é liga, é liga, é linguadinha Isso é perereca chora Eu sou sem sentimento, mas minha piroca te adora Vou com medo, achota Vem novinha, safadinha, vem que hoje eu quero é tu Sentando no meu peru O C.L. deu um papo, hoje ele come tua xereca Vem sentando de pernas abertas Tu já tá ligada, que hoje eu quero você Vem pra maricar, pra gente fuder Tu é uma filha da puta, mas minha piroca te adora Hoje eu vou comer a tua xota Tu é uma filha da puta, mas minha piroca te adora A C.L. vai comer a tua xota Ela, ela brotou em todo Vamos dar prazer pra ela Tapa na cara, puxão de cabelo Vou tapar na bunda Começou, mexou, 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 mexe xerequinha Começou, mexou, mexou, mexe xerequinha Começou, mexou, mexou, mexe xerequinha Começou a putaria Vamos ir conforme o tubo do a fantasia E o meu uniforme quando apareceu já ladejou no bar Ele lembra nosso ensino fundamental A prelimina vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender café na minha cabeça O mundo vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender café na minha cabeça O C.L. da linguadinha E sua perereca chora Só brotar em maricão E sua perereca chora E o turu do da linguadinha E sua perereca chora É liga, é liga, é linguadinha E sua perereca chora 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 E sua perereca chora